O centro de Porangatu, no norte do estado, passa por problemas graves. Desde fevereiro não recebe material para coleta de sangue. Zilneide já veio duas vezes este ano ao hemocentro de Porangatu para doar sangue, mas teve que voltar para casa por causa da falta de materiais para coleta. Esta semana ela conseguiu ser atendida. É difícil, vem de longe, ainda não acha o material para doar. Seu Dionísio é um doador constante e também já passou por esta situação. Eu acho que falta ter respeito com a gente, que a gente vem para doar, depois você volta, você dá viagem perdida, eu já vim várias vezes e volto. Como se já não bastasse a falta de doadores, agora o hemocentro enfrenta um outro problema, a falta de materiais para coletar o sangue. Bolsas como esta não chegam por aqui. Desde o mês de fevereiro, o hemocentro é mantido pelo estado. E como o governo não tem enviado material de trabalho, a unidade está recebendo a ajuda da prefeitura de Porangatu, que vem comprando materiais, como reagentes e bolsas para coleta. Estamos quase à beira do caos, né? Porque nós não temos a quantidade de bolsa suficiente mensal para estar atendendo todos os hospitais que necessitam do banco de sangue. E aí E aí E aí E aí E aí